E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje uma notícia triste aqui pro canal, na verdade é uma medida meio brusca que eu vou ter que tomar, mas infelizmente, pra evitar futuros problemas, a gente vai ter que fazer um pause, uns deletes, eu vou explicar pra vocês. Tá rolando, pessoal, uma nova diretriz no YouTube, que na verdade é uma lei que eles vão ter que se adequar, né? Que é a Lei de Proteção da Privacidade Online das Crianças, assim em inglês é COPA, C ou PPA. Vocês vão trombar com isso futuramente, quem cria conteúdo aqui no canal. Qual é a função disso aqui? Eles querem identificar, limitar canais que tenham conteúdo voltado para crianças. Eles vão ser bem rigorosos nesse sentido. Por exemplo, canais que vão ser taxados, se não se declararem, podem ser taxados pela inteligência artificial, algoritmos do YouTube, como canais para crianças. Vão perder a aba de comentários, vão perder cards, títulos, telas finais, perder a possibilidade de fazer live stream, a comunidade do canal, seja membro, enfim, vão ser extremamente limitados no quesito de recursos. Se você faz um conteúdo que, a princípio, não é focado para crianças, a princípio não vai mudar muita coisa, mantém o seu canal e era isso. Mas quem tem o público-alvo como criança, isso vai ser um problema. O meu canal, a princípio, eu não faço conteúdo para criancinhas, mas o meu se adequa num quesito. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eles têm alguns fatores que vão ser considerados. Por exemplo, se o tema do vídeo, exemplo, ele é educativo, ele é para a idade pré-escolar. Beleza, no aula de história na web, não chega a ser pré-escolar, ele é educativo, mas não é pré-escolar. Então, ele não é exatamente para crianças, dá para encaixar como adolescentes. Se crianças são público-alvo ou espectadores reais do vídeo. Bom, os meus vídeos, muitas crianças assistem, mas isso independe de mim. Não sou eu que chamo as crianças, elas que acabam assistindo o vídeo. Isso pode acabar me pegando intrinsecamente, assim, não diretamente por minha culpa. Mas eu posso acabar evitando, porque eu não faço temáticas bobinhas, infantis. As crianças vêm porque gostam. O vídeo, aqui que pega, ó. O vídeo apresenta atores ou modelos mirins. As gameplays que o Arthur aparece, eu vou fazer um filtro nos vídeos, e vou ter que apagar todos os vídeos do canal em que o Arthur criança aparece. Eu digo Arthur criança, por quê? Porque, a princípio, na legislação brasileira, até os 11 anos e 11 meses e 29 dias, ele é considerado criança. A partir dos 12 anos, ele é considerado adolescente. Então, na legislação do COPA, ele fala muito claramente de crianças. Na legislação dos Estados Unidos, criança é até os 13. A partir dos 13, é adolescente. Então, já está liberado. Então, conteúdo, teor, participação de menores de 12 anos vai acabar taxando. E isso, para mim, vai ser um problema, porque é um canal de pai e filho. Então, o Arthur, na verdade, ele vai meio que tomar um gancho aqui do canal. Mas, o que eu vou fazer? Talvez, se o Arthur ainda tiver interesse, vou fazer um canal secundário, um canal para ele, na conta dele, e daí lá ele posta os videozinhos, se ele tiver interesse. Se ele não tiver, bom, daí paciência, eu vou fazendo as livesinhas, até ele fazer 13. Quando ele fizer 13, a gente joga junto de novo, bem descansado, o que é uma pena. Mas, se ele tiver interesse, eu vou fazer um canal para ele. O vídeo mostra personagens, celebridades ou brinquedos infantis, ou desenhos animados. Bom, geralmente, quando eu tenho jogos e tudo mais de videogame, aparecem personagens. Mas, como o videogame não é especificamente para crianças, talvez não enquadre. A linguagem do vídeo é adequada para crianças. Bom, eu sempre evitei falar palavrão, mas não é só por causa de criança. Meu filho sempre participou dos vídeos, mas é que eu acho bagaceiro o cara ficar xingando, falando bobageada ali. Vai jogar para se divertir, não para xingar, para se meter, achar que é mais macho só porque fala palavrão. Então, essa é a linguagem do canal, vou procurar manter um nível alto ainda por cima. Se o vídeo mostra atividades que são de interesse de crianças, como teatrinho, música, jogos de fácil assimilação, e tudo mais, como é a educação infantil. Jogos, a princípio, tem sua faixa etária, sua classificação etária. O próprio criativo é indicado para maiores de 12. Então, isso aí vai depender muito do jogo. O jogo é uma classificação livre. Não quer dizer que é para criança, mas o algoritmo pode pegar. Então, a gente sempre vai ter que dar aquela reguladinha. Se o vídeo tem que contém músicas, histórias ou poemas para crianças. Bom, o meu geralmente não tem isso. Outras informações que possam ajudar a determinar o seu público, como evidências empíricas de quem são espectadores do vídeo. Bom, isso aí também independe de mim. Se as crianças de 10 ou 11 anos assistem os meus vídeos, é de interesse delas, mas não quer dizer que o meu canal seja feito para elas, se eu declarar que não. Mas a inteligência do Google pode achar que sim, porque atrai muito o foco das crianças, mesmo não sendo para elas. Então, até mesmo, se eu falar que não, pode dar problema para mim. Então, eu vou começar a adequar. Primeira coisa, eu vou excluir os vídeos que o Arthur aparece aqui no canal. Segundo ponto, eu vou desenvolver, talvez, na conta dele, um canalzinho para ele. Se ele quiser gravar gameplay comigo, a gente grava e posta lá. A gente compartilha o link e assim vamos interagindo. Beleza. Futuramente, o Arthur mesmo, se quiser, pode fazer as próprias lives dele. Eu ensino, não tem problema. E o Retro Games segue para mim. A ideia é que, a partir de quando o Arthur for adolescente maior, o Retro Games vai assumindo o canal. E assim a gente vai interagindo mais nós dois, porque a partir dos 13 não tem problema nenhum. Espero que vocês não fiquem preocupados. Eu, pelo menos, fiquei bastante preocupado e apreensivo. Espero que tudo dê certo. Espero que essa seja mais uma lei passageira do YouTube. Porque o YouTube parece que faz de tudo para prejudicar os canais pequenos. Uma plataforma que está se enrijecendo. Até mesmo canais grandes estão tendo problemas com o YouTube. Ou seja, o YouTube parece que quer, de um jeito ou de outro, está espantando o criador de conteúdo. E automaticamente espantando o povo que quer produzir conteúdo. O YouTube vai acabar virando só clipe e coreografia. Porque os teatrinhos de criança vão perder todos os recursos. Monetização vai descer um monte. Clipes de música, se for infantil. Galinha pintadinha e coisas vão perder todos os seus recursos. Olha aí, rapaz, vai se dar problema. Links externos já está dando problema. A EULA, que são artigos lá do artigo 13 e 12 da União Europeia, vai dar problema também. Então, assim, o YouTube é uma instituição que vai caminhando a passos largos para abrir para a concorrência, se dá bem. Porque a concorrência não tem problema nenhum. Basta você entrar e assistir que está de boa, gurizada. Não tem nada que restringe efetivamente. Assim, não fazem balelas para você perder a monetização. Eles chegam e botam um recurso bem claro. Você tem que ter seis inscritos e tantas horas e tantos assistintes. O YouTube de anuncio não inventa problemas para a sua monetização e agora problemas para envolver as crianças. Beleza? Vou apagar uma porção de vídeos. Quem sabe futuramente faça um canalzinho para o Artur. Vou conversar com ele. Mas tudo depende também da animação dele de fazer. Se ele quiser gravar, a gente grava numa boa. A gente bota o vídeo no canal dele. E eu recomendo. Tem vídeo lá do canal do Artur. Mas não vou poder postar o Artur. Não vou poder usar o Artur como modelo mirim aqui no canal. Pelo menos garantido até os 13 anos. Ano que vem ele faz 10. Então, por um bom tempo, vocês vão ver o Artur só de relance. Ele mandando um oi. Tudo bem? E tchau. Falou, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas e esclarecimentos. Mandem para o YouTube. Porque eu também não sei. Eu fui direto no vídeo tutorial deles. Qualquer dúvida, dêem um grito. Abraço, pessoal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma